O Brasil confirmou o primeiro caso do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente foi infectado pelo vírus durante viagem de trabalho à Itália. Este é o primeiro caso da doença no país em toda a América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus tem se espalhado pelo mundo, apesar das medidas mundiais de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente brasileiro tem 61 anos, mora na capital paulista e fez uma viagem a trabalho para a Lombardia, na Itália, entre 9 e 21 de fevereiro. Ele chegou a São Paulo no sábado e procurou o Hospital Albert Einstein na segunda-feira, após apresentar os sintomas. Segundo o hospital, o paciente permanece em isolamento respiratório, que será mantido durante os próximos 14 dias. Por ser considerado um quadro leve, ele vai ficar em quarentena em casa. A Itália, onde o paciente esteve, é o epicentro do coronavírus na Europa, com 12 mortos e mais de 220 infectados. De acordo com os últimos dados divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, pelo menos 2.700 pessoas morreram em decorrência do vírus no mundo. A organização mostra também especial preocupação com os países pobres, mal equipados para prevenir, diagnosticar e tratar o novo vírus. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.